Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que seja tudo bem. E vamos pra lá, pra mais um vídeo. Hoje aqui no canal da Jusantan, então já se inscreve aí, deixe seu like, seu comentário, qualquer dúvida, sugestão de vídeos e tema. Já me segue lá no Instagram, rolojusantanadicas, tá bom? Pra gente ficar mais juntinho por lá, porque eu tô sempre por lá postando tudo. E agora o vídeo mais esperado do ano, que seria os melhores de 2019, o troféu de melhores de 2019. Como tem pra artista, pra melhor de tudo, aqui no canal também tem os melhores de 2019. Pra mim e pra alguns seguidores e seguidoras, principalmente a mulherada, que me dão o feedback dos produtos que eu indiquei, que elas amaram, que estão aprovando também. Vamos começar então com uma dica intelectual, o melhor livro que eu li em 2019 foi o Eu Sou Malala, tem resenha no feed do Instagram pra vocês, tá bom? Então, gente, lembram dessa menina maravilhosa que ganhou o prêmio Nobel e tudo? A história dela é sensacional, porque ela lutou pelo direito de estudar. Ela mudou, ela ficou pra história. Então, tudo que a gente quer é possível, a gente pode, tem que correr atrás, mas tem que lutar dentro de tudo que é possível atrás dos nossos sonhos. Se inspirem na história da Malala, vale super a pena você ler esse livro. Você pode adquirir ele comprando pela internet, que tem, ou também nas escolas que ainda é estudante. Ele veio, tá bom? Pra você pegar emprestado e ler. Leiam, vale super a pena. É uma super dica de leitura. Com certeza esse é o melhor livro que eu li em 2019. Pra vocês, tá? Continuando com os melhores de 2019, uma coisa maravilhosa que eu amei e que eu comprei, que foi essa escova, escovalizadora, tá? Com a nochinha chapinha, que eu mudei pra Curitiba e perdi a chapinha. Daí não tinha comprada ainda, porque eu terminando ficava muito cabelo e eu volto a alisar mais pra sair e arrumar. Então, ó, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço a resenha, ensino como usar. Ela é maravilhosa. Eu já paguei R$149, tá? Então, você abre ela aqui, né? Põe no cabelo, vê que ela tá desligada. Deixa eu destravar ela aqui, ó. E daí, ela esquenta, você vai passando e ela vai alisando o cabelo, tá? Que eu tô mostrando pra vocês. Então, R$149, vale super a pena. Ah, tá, o livro da Malala tá R$24,90 no site, tá bom? Então, com certeza, a melhor coisa também que eu adquiri em relação a deixar o cabelo lisinho, que a gente gosta, os cabelos chapadinhos, foi essa escova alisadora. Agora, de maquiagem, os melhores de 2019 pra mim foram essa máscara alongadora de cílios, não sei se vocês verem aqui pra vocês verem, tá? Da Mariquei. R$19,90 eu paguei. Ela é maravilhosa, deixa os cílios muito bons e muito fácil de aplicar. Amei, amei mesmo, mesmo, mesmo. A consistência dela, a durabilidade, a sardinha dela é muito boa pra passar, tá? Vale a pena você adquirir essa máscara de cílios, pra você que gosta de aqueles cílios poderosos. De batom, esse que eu tô usando aqui, tá? Que eu amo demais. É o da Eudora Soul Kiss Me, tá? A cor é super matte nude, autoral, ó, o efeito dele na boca. Fica um bocão maravilhoso, ele é muito bom, consistência maravilhosa. Tem um cheiro bem gostoso também, amei. E daí, por cima, geralmente, desse batom, eu passo esse aqui, ó, é o batom Tato, AR, que eu comprei no catálogo da Abelha Rainha e também tem nas lojas físicas, R$9,90. Que é assim, ó, ele deixa a boca com um efeito mate e molhadinha, tá? Também, com certeza, eu vou adquirir pra 2020, porque foi o melhor de 2019. De sombra, que eu já tinha mostrado lá no vídeo pra vocês, esse conjunto que eu comprei, R$69,90, na revistinha da Natura da Alcorela. Tem as cores que eu mais uso, inclusive eu tô usando essa aqui, que é essa segunda aqui. Tá? Esse tom meio rosado, assim, tá bom? Então, de sombra, eu já tô mostrando no outro vídeo pra vocês, eu tô usando só essa, tá? É pra vocês verem, assim, como eu sou a pegada, né? Essas coisas. Ah, e também, eu tô usando de pozinho, né? Pra disfarçar aqui as coisinhas, assim, na pele. Eu tô usando esse aqui, ó, tá? É o tom de porcelana, pra mim, pro meu tom, né? Que isso aqui é da Avon, tá? Aplico ele com as pondinhas, fica bem natural. Então, eu paguei R$14,90 também, com certeza, valeu a pena, tá? Gostei muito. De pele. Tcharararão! A campeã de máscaras de rosto maravilhosas, de resultado. Faço aplicação custo-benefício, foi da Abelha Rainha Cosmética, aquele pele mágica pra afiar o peel off, né? A máscara de ouro famosa, que eu já também já fiz vídeo ensinando aqui como aplicar ela, como tirar. E os benefícios dela também tem no feed, resenha completinha pra vocês. Mais uma coisinha de pele, agora de corpo maravilhoso. Maravilhoso. Gente, esse aqui, essa datação intensa, é, com os maracujá da Natura, esse aqui, sem mentira nenhuma. São as primeiras coisas que eu comprei, né? Naquelas revistinhas da Natura, desde a minha adolescência até hoje. Acho que eu já uso há uns 10 anos, só tá acabando. Aí, a primeira vez eu comprei, paguei R$49,90 nele, assim, um frasquinho cheio. Pega na oferta, né? Depois você só compra o refil, que é bem mais barato, e vai botando aqui dentro, vai passando. Gente, o cheiro que fica pele, né? A hidratação, a maciez da pele é incrível. Esse hidratante corporal de maracujá da Natura, recomendo. O melhor de pele hidratante pra mim, pra me passar no corpo, é esse da Natura, tá? Agora, gente, para o cabelo, com certeza, que eu pretendo adquirir em 2020, que eu vi, assim, resultado pra dar força para a queda, crescer cabelinhos, assim, por o cabelo, é o kit da Afrodite, tá? Lembrando que esse vídeo não é nenhuma publicidade, é que todos os produtos todos eu comprei, né? Comer o din-din, então eu tô falando a minha opinião sincera pra vocês. Comprei lá no Instagram também da Afrodite Cabelo, tá? Em Curitiba eu peguei na promoção o kit por R$55,00, com frete gratuito, shampoo e condicionador, e também comprei a máscara. A máscara, eu já falei pra vocês, né, infelizmente achei ela muito pequenininha pelo preço, não que não seja boa, ela é boa, só que ela é muito pequena. Agora, o shampoo e condicionador, gente, eu dou nota mil, com certeza, irei comprar, maravilhosa, também tem resina no feed completinho, gente, pra você que precisa pra queda, pra crescer o cabelinho, investe na Afrodite, vale a pena, tá? Outra coisinha de cabelo pra reconstrução, com certeza, minha queratina ainda campeã pelo terceiro ano em seguida que eu uso Danieli Gold, a queratina líquida, pra fazer nossa reconstrução, também tem tudo sobre ela no feed e também, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu vou ensinar vocês como utilizar na reconstrução, tá bom? Outra coisa maravilhosa pro cabelo também que eu não vivo sem, o nosso óleo de coco e da copra, né, que é o mais popular e também muito bom, extra verde, tô comprando um sachêzinho que eu falei pra vocês, que é de R$1,99 a R$2,49 nas farmácias, que é mais baratinho, pra gente comprar o vidro todo e, com certeza, é o melhor óleo pra fazer uma equitação, deixar o cabelo top, tá? Outra campeã de 2019, da terceira vez em seguida que eu vou comprar o ano que vem também, acabei de comprar de novo, que a minha outra acabou, é a Glicerina, tá? A Glicerina, gente, destilada. Isso aqui é tudo pro cabelo, pra pele, também, é a campeã de 2019, pra fazer misturinha, potencializar, condicionador, o shampoo, a máscara, o que a gente quiser. Ela é simplesmente de Viena. Outro campeão pelo quinto ano seguido que eu compro, que eu uso, que eu compro a revistinha da Avon, eu tô também de dar tempo de cabelo, uso um trido com brilho, argã e coco, também tem resenha dele lá no meu feed, gente, isso é maravilhoso, eu já ensinei também vídeo usando, ele é maravilhoso, o cheiro, como ele ajuda, gente, a deixar o cabelo macio, sem frispa, ponta dupla, gente, ele é maravilhoso, com certeza esse aqui também é meu queridinho de 2019, tá bom? Então, meus amores e minhas amoras, esse foi mais um vídeo da gente, com os melhores de 2019, pra mim, pra algumas seguidoras, dando feedback por pessoas ao meu redor, né, esse vídeo não tem minha publicidade, como eu falei, são todos os produtos que eu comprei, que tem a minha opinião sincera pra vocês. Então, eu indicando pra vocês aquilo que vale a pena vocês comprarem, né, adquirirem pelo custo, benefício, ou seja, que vale a pena o dinheiro ou benefício que traz pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então deixe aí embaixo também o seu melhor de 2019, conte aí pra mim, qual foi o seu melhor de 2019, produtinhos de pele, de cabelo, de leitura, o que você tem pra indicar pra mim e pros outros seguidores e seguidoras aqui que nos acompanham. Deixe seu like, se inscreva no canal e corre lá me seguir na arroba Jussantana Dicas pra gente ficar mais pertinho. Beijos e até o próximo vídeo!